E passado um ano do grande temporal que devastou a capital gaúcha, especialistas afirmam que a cidade está mais preparada para enfrentar esse tipo de evento climático. Mas a intensidade e os estragos provocados pelo fenômeno ainda estão na memória de muitos porto-alegrenses. A data de 29 de janeiro de 2016 vai ficar na memória dos porto-alegrenses como uma noite de pavor. A minha casa, a parte de vidro, uma parte quebrou porque saltou a janela do outro prédio. Um ano depois a gente olha e tem um metro recente de crescimento, né? Está fazendo falta, não está fechando o sol. A tempestade que atingiu a capital teve ventos de 120 km por hora com rajadas de até 150 km por hora. Os estragos foram comparados aos causados por um furacão de categoria 1. 70% das residências ficaram sem luz. O abastecimento de água também foi comprometido, inclusive para hospitais. O temporal danificou mais de 3 mil árvores em toda a cidade. 1.200 tombaram nos parques, como esta aqui no Marinha do Brasil. Integrantes da Defesa Civil afirmam que essas árvores serviram como uma espécie de escudo para o bairro Menino Deus, um dos mais atingidos pelo temporal. Aquelas árvores saudáveis, árvores de grande porte que nos defenderam. O horário nos favoreceu muito, favoreceu muito a população de Porto Alegre porque era um horário em que não haviam pessoas na rua. Apesar dos rastros de destruição, a tempestade deixou ensinamentos. No Centro Integrado de Monitoramento e Controle da capital, o SEIC, os gargalos surgidos na época do atendimento da situação emergencial já não existem mais. Além de nova organização entre as secretarias do município, também foi adotado um sistema de rádio digital que integra todos os agentes. Para que, havendo a necessidade também do auxílio da Brigada, Polícia Civil, IGP, SUSEP, que a gente possa fazer essa comunicação imediata também e não fique esperando por contato telefônico. O coordenador do Instituto Nacional de Meteorologia explica que o fenômeno que atingiu Porto Alegre há um ano é algo bastante raro. As nuvens chegaram a ter até 30 quilômetros de altura e provocaram uma explosão sobre a cidade de Porto Alegre. O núcleo delas se formou a parte mais forte em cima de Porto Alegre, fazendo com que houvesse uma circunção do solo para cima, então removendo tudo o que tinha de baixo para cima. O meteorologista também explicou que o Instituto lançou alerta para a tempestade no dia anterior. O poder de destruição da tempestade se intensificou em menos de 5 horas, pouco antes das 10 horas da noite. Segundo o meteorologista, nesse curto espaço de tempo, pouca coisa poderia ser feita para evitar os estragos.